Música Ai eu despeio de Deus e de Deus Ai são, que não bateu no Senhor Ai são, que não bateu no Senhor Foi pra domingo, foi na visão Foi pra domingo, foi na visão Acusiasmou o mundo inteiro, acusiasmou o mundo inteiro A CIDADE NO BRASIL Foi para a terra que teve aqui Foi marquitão, você é barraquinhão Foi marquitão, você é barraquinhão Foi santo marquitão Foi santo marquitão Ele defendeu a fome Foi é o nosso advogado Foi eu, nossa, de voltar Oi, Magistão, né Magistão? Oi, Magistão, né Magistão? Oi, ele é tanto Magistão Oi, ele é tanto Magistão Oi, ele é meu Deus, 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 Deus